Música Em Campinas, o Guarani que veste camisa Grenat é quem marca primeiro com esta cabeçada de viola. Luiz Fabiano tenta e no rebote, Fábio Simplício empata para o São Paulo. Em seguida, Luiz Fabiano chuta cruzado para virar o jogo. São Paulo 2 a 1. Apenas um minuto depois, viola faz mais um de cabeça. Tudo igual, que nada. Aos 45, o zagueiro Fabão recebe dentro da área e marca o terceiro do tricolor paulista. Fim de jogo. São Paulo vice-líder 3, Guarani 2. Música 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 Música